Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok, mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 21 de junho, pelo Grupo C, terceira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2020, que tá acontecendo agora em 2021 por conta da pandemia, aí por isso foi adiado pra esse ano de 2021, né? Bom, mais um dia 21 de junho de 2021 aí, teremos aí Ucrânia e Áustria, ok? Bom, é um jogo bem parelho aí, ok? É um jogo muito equilibrado aí, as duas seleções estão mais ou menos no mesmo nível aí, ok? Igual uma, tá um pouquinho melhor que a outra, mas nesse vídeo aqui eu vou mandar um palpite da Ucrânia. Manda aí, Ucrânia 2, Áustria 1. Esse é meu palpite, ok? Pra mim, Ucrânia 2, Áustria 1, ok? Valeu!